E aí, bom dia, povo da Barra aí, ó. Olha a situação da nossa rua aqui, Tomé de Souza. Olha lá, olha lá. Ei! Tininho 2022, hein? Tininho pras próximas eleições. Eu quero que ele passe aqui no dia que tiver essa água aqui, ó. Mandar ele pegar uma onda aqui, ó. Olha a situação da rua Tomé de Souza. Há mais de 30 anos isso aqui, ó. Olha aí, ó. Tem funcionário público que mora nessa rua aqui, ó. Entrou água na casa dos outros. Olha onde está entrando água aqui, ó. Nunca aconteceu isso aqui. Eu moro 4 anos aqui na Barra, né? Nessa rua Tomé de Souza. Nunca entrou água aqui, ó. A chegar nesse nível aqui, ó. Olha onde está ali na sala. Já levantamos os móveis. Olha onde está a água. A água já está chegando, ó. Ele chegou perto do carro aqui já, ó. E olha que a calçada, ela é alta. A calçada ela tem mais ou menos, eu acho que um metro e meio de altura. Não, está quase. Está quase entrando. Olha, olha a situação lá do caminhão. Olha onde, olha o caminhão ali, ó. Olha a situação do caminhão. Aonde já está chegando a água do caminhão. O gol ali praticamente já entrou água. O outro golzinho ali já entrou água. Isso aqui que eu estou puxando para vocês, esse zoom aqui, ó. É quase lá no meio da rua. Lá no final da rua, lá, ó. Olha onde está a Kombi lá. Olha onde que já tem água na Kombi. Esse carrinho que está aqui encostado aqui, ó. Acho que é um Celta. Olha onde ele já entrou água. Olha ali. Olha isso. E o prefeito não faz nada. E o prefeito não faz nada, ó. Já reclamaram na prefeitura, já postaram vários vídeos. Olha o pessoal tirando o carro lá em cima, lá, ó. Está vendo o ônibus prata lá? O ônibus estava aqui embaixo, entrou água. É o nosso. Olha o Ford Fiesta ali também. Sem condições disso. Aí eu queria fazer uma pergunta. Seu prefeito, seu infeliz, seu lamparão, onde você está agora? Eu aposto que deve estar dormindo, né? Deve estar aí dormindo no quentinho da sua cama aí, né? Mas isso aqui você não vê, ó. Isso aqui é a cambada de vereadores incompetentes que foram eleitos aí, ó. Vereadores que até eu mesmo elegi. Vereadores que eu também elegi. Mas eu não votei em você, não. Mas você como prefeito da cidade, você deveria ver isso aí, ó. Mas infelizmente, você não vê. Ó, olha a situação. O pessoal ali, ó, já está com água na canela já, dentro das casas aqui, já, ó. E olha que a nossa casa aqui é alta. Aqui é alta. Olha aqui, ó. O beco que entrou água em tudo, ó. Ó, olha a situação aqui, ó. Isso aqui é o beco da nossa casa aqui, ó. Olha onde está a água na bicicleta. Sem condições isso. Isso aí é a má gestão aí, ó, de Marataízes. A má gestão. Aí, ó. Mas mamar na teta do governo, todo mundo quer, né? É fácil. Aí, olha ali, pessoal, tirando o carro. Meu coelho acabou de tirar os carros agora. Olha a situação disso aqui, ó. E olha que a minha escada é alta. Olha onde está a água já. Cadê a chave daqui, da porta aqui? Olha isso aqui, ó. Olha onde está. Isso aqui é em cima, é em cima da calçada, ó. Ó. Em cima da calçada, da minha calçada, da minha calçada. Eu estou com água na canela. Imagina o pessoal lá, que a casa é mais baixa, hein? Ó. Isso aqui é a minha entrada, a entrada para a minha casa. Olha onde que já tem água. Olha onde que já tem água. Olha onde que já tem água. Na minha escada aqui, ó. Isso aí, ó. Eu queria mandar um beijo aí, um salve para o nosso prefeito. Um abraço para ele, onde ele estiver agora. Ô prefeito bom da peste, rapaz. Isso aí é a gestão de Marataízes. E eu quero que ele venha pedir voto, né? Que sempre, sempre vem, sempre vem. Tanto ele, como os vereadores de Marataízes aí, ó. Da Barra aqui, ó. Que foram eleitos aqui pelo povo aqui. Na hora de pedir voto, não tem cara de pau, não. Passa um óleo de peroba na cara e vem. Mas na hora de ajudar a população aí, ó. Resolver o problema da rua, não resolve. Isso aqui não é só nessa rua, não. Na rua de trás aqui também tá assim. Na rua de trás também tá assim, ó. Aí o cara sai como de casa para poder trabalhar? Sabendo que pode entrar água dentro de casa. Olha isso aqui, gente. Ó, a água já tá subindo. A água já tá subindo, ó. Já fizemos vídeo, já. Já tiramos fotos. Já mandamos para a TV Gazeta. Vamos ver agora. Vamos ver se isso indo a público assim, né? Se o prefeito toma vergonha na cara e faz alguma coisa. Né? Junto com a Secretaria de Obras. Sei lá. Algum órgão aí da Prefeitura. Pra poder... Mexendo isso aqui, gente. Não tem condições, não. Toda vez que chove é a mesma coisa. Toda vez que dá uma chuva forte é a mesma coisa. Hoje, essa chuva foi pior. Olha onde a água foi, gente. Olha a altura do posto. Eu vou pegar o cabo de vassoura aqui pra medir. A altura da água. Olha isso aqui. Olha isso aqui. A altura do cabo de vassoura. Olha isso aqui, ó. Olha onde... Olha o tanto de água que tem, ó. Ó. Aqui, ó. A marca do meu dedo aqui, ó. Ó. Olha onde tá a marca do meu dedo. De água. O metro na calçada, né? Pelo menos, ó. Tá vendo? Isso aqui é na calçada. É. Na calçada. Mais uma vez, mandar um abraço pro prefeito Chininho. Ô, prefeito, tá bom. Marataís nunca teve o prefeito tão bom, eu acho, em décadas. Enquanto isso, a chuva vai caindo, ó. A água, lá na Kombi lá, ó. Lá depois do cruzamento lá. A água já tá quase entrando na Kombi lá, ó. Funcionário público que mora na rua aqui, gente. Tem funcionário público que mora aqui na rua. Que já deve ter reclamado mil vezes, eu acho. E o infeliz, o prefeito, o pessoal de administração, ninguém faz nada. Já coloquei na gaveta. Eu já decidi. Próxima aquisição agora. Próxima aquisição é uma canoa. Uma canoa e uma lancha. Ou senão um jet ski pra deixar aqui estacionado na porta de casa. Pra quando chover a gente sair, ter condição de sair. Entendeu? Vou comprar uma prancha. A prancha eu peguei ontem, arrumei uma prancha ontem. É isso aí, Pris. Vereadores que foram eleitos aqui, ó. A própria população aqui da Barra elegeu. E esses infelizes também, eles moram aqui na Barra. Tem vereadores que moram aqui na Barra e não fazem nada. Sabe da situação da rua? Há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos o povo reclama aqui, ó. E não tem nada. Eles não fazem nada. A próxima aquisição vai ser uma lancha e um jet ski. Pessoal, a eleição é chegando aí, ó. Escolham bem seus eleitores. Escolham bem seus eleitores aí, ó. Eu te falo aqui. 100% de quem mora nessas ruas aqui da Barra aqui, ó. Se for falar em quem... Se esses caras vinha pedir voto aqui, ninguém vota neles. Ninguém vota neles, mas não. Esses vereadores da Barra aqui, ó. Todos, todos. Sem tirar nem pôr nenhum. Todos eles. Olha a altura da água na placa ali, ó. Aquela placa ali tem mais ou menos um metro de altura, ó. Ou mais, um pouquinho, ó. Já tá quase tampando a placa ali já, ó. Verdura ali do mercado ali, ó. O pessoal teve que tirar agora. Mas umas duas caixas eles perderam de verdura. Mas duas caixas de verdura eles perderam ali, ó. Aí eu pergunto. Tininho, seu infeliz. Onde você tá, seu lamparão? Cadê você, rapaz? Aparece aí das caras. Olha a altura ali, gente. Aquela calçada ali é uma rampa grande. Pro carro entrar. Aí, ó. A água tá indo lá no mercado, lá, ó. Lá no mercado. Galera, eu vou terminar aqui que... Eu nem capaz de eu morrer afogado. E aí, ó. E aí, ó.